Olá pessoal, quem não tem uma queixa daquela gordurinha que não está no lugar desejado? Aquela gordura, a famosa gordura localizada, que a gente tanto fala. É muito comum ouvir de um colega, de uma amiga, falar sobre o contorno corporal e aquelas gordurinhas tão indesejadas. Por isso que hoje eu escolhi o tema sobre lipoaspiração, uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo, e que é um tema que agrada a todo mundo. Quem não tem aquela gordurinha, quem não tem aquela queixa e quem tenta diariamente, através de atividade física, queimar aquela gordura e no final ver que tem uma grande dificuldade. Nisso entra exatamente a lipoaspiração. O primeiro ponto que confere esse tipo de cirurgia é exatamente a sua indicação. A gente sempre explica, talvez vocês já ouviram falar, que lipoaspiração foi feita para desenhar o corpo, não é uma cirurgia de emagrecimento. Então esse é o ponto número um de lipoaspiração. Nós entendemos que ela foi criada e a sua melhor indicação é para a gente esculpir, a gente desenhar o corpo. E aí entra o tema lipoaspiração ou lipoescultura? Qual que é a diferença de um e de outro? A lipoaspiração nada mais é do que a gente entra com uma cânula, aspira gordura daquele lugar indesejado. Ou seja, a gente faz uma retirada simples de gordura. Já a lipoescultura, não. Então, você tira de um lugar indesejado, prepara essa gordura e, se necessário, você coloca no lugar que está faltando. Então a lipoescultura, como o próprio nome diz, é você esculpir, é você desenhar o corpo, tirando de um lugar e podendo colocar em outro. É importante a gente entender que hoje a gente ouve muito, ver muito propagandas sobre lipoaspiração. Então a gente cansa de ouvir falar sobre hidrolipo, mini lipo, lipo light, lipo laser, vibrolipo, lipo ultrassônica. Então assim, são vários tipos de lipoaspiração e que muitas das vezes você, paciente, fica perdido. Porque é difícil entender e compreender qual a melhor indicação de cada um. Então hoje, com esse vídeo, eu vou tentar explicar um pouquinho de cada um e mostrar para vocês que o mais importante é a indicação. Mais do que o modismo, vou fazer uma lipo laser, vou fazer uma hidrolipo, é entender que cada uma delas tem a sua melhor indicação. Então assim, eu sempre começo pela hidrolipo porque realmente é a lipo mais feita. E o termo hidrolipo começou a surgir para justificar um pouco de realizar lipoaspiração em consultório. Então esse é um tema que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Na minha opinião, e volto a falar minha opinião, eu acho que lipoaspiração não foi feito para fazer dentro de ambiente de consultório. É uma cirurgia que tem um porte, é uma cirurgia que requer os cuidados, é uma cirurgia que a gente tem que injetar uma solução que diminui sangramento, que ajuda na absorção e na retirada de gordura. E aí vem os termos usados para justificar alguns procedimentos de consultório. Então isso eu coloco aqui como interrogação para vocês terem muito cuidado. Mas o que é hidrolipo? A hidrolipo nada mais é do que nós entramos com uma solução, que é soro fisiológico, mais medicações, que ajuda a diminuir sangramento, ajuda a encher a célula de gordura com o líquido, com o soro. E quando a gente entra com uma cânula para aspirar, a gente consegue quebrar com mais facilidade e aspirar esse excesso de gordura com um trauma menor, com um menor sangramento. Então isso é hidrolipo. O que é a lipolaser? A lipolaser são cânulas especiais que tem na ponta um laser que vai derretendo a gordura, ou seja, vai fazendo a lipólise, e a cânula, os furinhos vão aspirando aquele caldo, aquele resto de células de gordura. A lipolaser é muito boa quando são, dependendo da região, quando a gente precisa gerar uma retração de pele maior. Ou seja, aquela paciente que já tem uma certa flacidez, que a gente precisa tirar o excesso de gordura, mas que não pode aumentar a flacidez do paciente, a gente pode indicar a lipolaser. Hoje a lipolaser está mais indicada para aquelas gorduras localizadas menores em pacientes que já tem um grau de flacidez, tipo face interna de braço, a regiãozinha da parte interna dos joelhos, parte interna da coxa, são as regiões que têm um bom resultado com o lipolaser. Ao mesmo tempo, muito se fala de lipolaser usando como uma propaganda, mas nós temos que informar que nós temos um limite. A gente não pode fazer uma lipolaser com a mesma agressividade, retirando a mesma quantidade de gordura, do que uma lipo tradicional como a hidrolipo. Por quê? Tem um risco de uma queimadura interna. E quando realizada por médicos não especializados, não treinados a usar esse tipo de cana, esse tipo de material, a gente pode fazer uma lesão térmica na pele e causar manchas, como hipocromia, que são aquelas manchas brancas, ou hipercromia, que são as manchas mais curas, ou até mesmo levar a uma queimadura. Então, assim, a lipolaser é importante ser realizada por profissionais que tenham experiência em lipolaser, mas principalmente o que eu quero que vocês entendam é a questão da indicação. Tem as melhores indicações para lipolaser. Um outro tipo de liposperação muito feita e que a gente gosta muito é a vibroliposperação. Também, da mesma forma que a lipolase, a vibrolipoaspiração, ela tem uma cânula acoplada a uma, tipo uma pistola, um aparelho, que fica fazendo a vibração dessa cânula de uma forma muito rápida. Essa vibração faz a célula de gordura quebrar, faz você ter um aspirado dessa gordura de uma forma muito menos traumática e de uma maneira muito mais confortável para o cirurgião plástico, que não precisa fazer tantos movimentos. Ele faz movimentos mais lentos, gerando menos trauma, menos inflamação, menos dano ao tecido e aspirando aquela gordura da maneira que ele achar desejado e da quantidade que ele achar desejado. Então, hoje, a vibrolipoaspiração é um artifício importante, é um procedimento que muitas cirurgiões plásticas gostam de fazer e conseguem ter bons resultados com uma segurança muito boa. Um outro tipo de lipoaspiração é a lipo-ultrassônica. Essa a gente não ouve muito falar, mas tem alguns colegas que realizam com muita propriedade, que são cânulas que apresentam um ultrassom na ponta, tipo laser. Essa onda de ultrassom vai passando, vai quebrando as células de gordura e vai fazendo, e a cânula vai aspirando o excesso de gordura. E existem outros tipos de nomes que a gente ouve que são nomes mais de marketing, como lipospiração de Beverly Hills, microlipo, mini-lipo, lipo-light. Esses nomes são usados, na grande maioria das vezes, são hidrolipos, mas que são usados para tentar mostrar um diferencial, tem mais um apelo de marketing do que realmente de técnico, do que um procedimento diferenciado. Então, assim, essas são as principais diferenças dos diferentes tipos de lipospiração, mas volto a falar que a lipo mais realizada no Brasil é a hidrolipo e volto a pontuar que lipoaspiração, dependendo do porte, se for lipoaspiração de abdômen, de costas, ou seja, corporal ou associada a uma liposcultura, na minha opinião, tem que ser feita no centro cirúrgico, porque isso envolve riscos. Quando você está em um ambiente hospitalar, você está com o anestesista, você está em um ambiente próprio para aquilo, ou seja, em um ambiente com asepsia, com higiene, com esterilização de todo o ambiente e do instrumental, para você fazer com uma segurança. Aí entra a segurança do procedimento. E aproveitando sobre segurança, vamos desmistificar um pouquinho sobre a lipoaspiração. É muito comum e eu acho que de todas as cirurgias é que mais gera temor. Todo mundo tem um desejo de fazer a lipoaspiração, mas todo mundo tem medo. O paciente chega para mim para fazer mamoplastia, colocar prótese, fazer abdômenoplastia. A maioria vem resolvido já com bastante informações e decidido a fazer. Quando a gente toca no assunto de lipo, você vê que o paciente fica com um pouco de receio e tem um pouco de medo. Então, assim, o que eu venho a falar é que a lipoaspiração, quando realizada no ambiente hospitalar por um médico cirurgião plástico cadastrado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que tem experiência no procedimento, com isso você já está minimizando muito o seu risco. O que não pode a gente se aventurar em fazer lipoaspiração em consultório, em ambientes que não são propícios e principalmente por profissionais que não têm experiência, que não foram treinados de uma forma adequada para realizar a lipoaspiração. Então a gente percebe que o maior temor do paciente é a perfuração com a cânula, porque você entra com um instrumento e você vai no tato fazendo esse procedimento. Eu sempre explico que como um profissional experiente, o tempo inteiro você sente a cânula, você nunca faz para perfurar. E se a gente for ver numa lista de complicações de lipoaspiração, a perfuração de órgãos ou da cavidade abdominal está na quinta posição. Então a primeira posição é a irregularidade, ou seja, uma lipo mal realizada que fica uma pele ondulada ou seja, com parte com depressão. A segunda é o seroma, que é um resíduo da cicatrização, é um líquido, é uma linfa que é secretada, que às vezes a gente tem que pulsionar para esvaziar, hematoma, que é um sangramento, infecção e a perfuração. Então quando é realizado por um profissional que tem experiência, você ir dentro de um ambiente hospitalar, de um ambiente propício a realizar esse tipo, esse porte de cirurgia, você está realizando com toda a segurança possível. um outro detalhe que é muito importante é em relação à segurança do procedimento. Com isso, os benefícios da lipoaspiração ou da lipoescultura são muito grandes. Respeitando tudo isso que foi falado, você consegue melhorar o desenho corporal, ou seja, aquela cintura que você quer ganhar, aquele flanco tão indesejado que às vezes a gente vai exaustivamente na academia, faz musculação, faz atividade aeróbica, mas não consegue perder aquela gordura, aquela gordurinha periumbilical que a gente odeia. Então essas gorduras localizadas, a gente consegue ter o benefício da lipoaspiração ou de uma lipoescultura que é o desenho com toda a segurança possível. É muito importante uma avaliação para a lipoaspiração porque a gente tem que avaliar o grau de flacidez, ou seja, se o tônus da sua pele permite a gente realizar uma lipoaspiração para que não piore depois dessa flacidez, e como que é o depósito de gordura e o padrão de gordura. Que eu não falei aqui, que eu acho que a gente pode até aproveitar e discutir um pouquinho, é muito comum, por exemplo, na mulher um padrão mais ginecoide, um padrão mais na cintura, no bumbum, nas coxas e nos flancos, enquanto que no homem é mais um abdômen superior, aquele do abdômen mais globoso. de acordo com cada caso, nós vamos indicar a melhor técnica e realizar aquela retirada de gordura para que você volta a ter um desenho corporal mais satisfatório, mais harmonioso e que você fique mais feliz, mais satisfeito com os resultados. É muito importante vocês entenderem tudo isso que foi falado, principalmente a questão da segurança do procedimento, que é um grande temor de quem deseja fazer a lipoaspiração, mas tem medo, às vezes nem procura uma orientação, uma consulta, porque fica com medo. Podemos sim realizar a lipoaspiração de forma segura, com resultados muito bons, satisfatórios, em um ambiente correto, hospitalar, com um médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esteja apto a realizar o procedimento. E uma última dica, sempre que for numa avaliação com cirurgião plástico, acredite na melhor indicação dele, porque mais importante do que os diferentes tipos de lipoaspiração, é a experiência do cirurgião com aquela técnica. Com isso, ele vai te garantir mais segurança e um melhor resultado. Legenda Adriana Zanotto